NJ Productora presenta 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 de viajes, cumple 25 anos, oi não é fácil, são 25 anos recorrendo as calles os barrios, os clubes as instituições, as escolas, os colegios, todas as empresas brindando a todos a oportunidade de poder vacacionar Bueno, temos plata então este ano, felicidades Libia bendiciones, que sean muitos anos de vida de saúde e que sigas compartiéndolo com tanta gente que te quer e que aí estemos sempre, NJ Productora incluído contigo. Así é, nos sentimos muito orgullosos, muito satisfechos e contentos de que estes estes conosco e nos sentimos muito agradecidos por todo o apoio e a confraternidade que estes sempre nos han mostrado. A verdade, les queremos muito Gracias Libia. Continuamos aqui na más vista da revista da noite o ponto especifico de Judith Valdés a residência de Libia Cava, en seu cumpleaños E quantos são? E quantos são? Mi nieta me disse, mami Libia cada ano que celebras, te veo mais jovem, mais bonita e eu lhe digo, mais ou menos quanto tu consideras? Dizem, 38 Bueno, e aqui estamos com Daira Perez Cava Daira, tu mensagem para Libia Sim, primeiramente, buenas noches E meu mensagem para a minha mãe muito especial é que neste dia que é seu cumpleaños Le dou graças a Deus mil vezes por darme essa mãe tão especial E que dá tudo por ele, todo por seus filhos E que muitas felicidades por seus cumpleaños Obrigada Daira Bueno, doña Libia É uma pessoa que goza de nosso carinho nosso respeito e admiración E deseamos que como este sean muitos muitos os cumpleaños que possa celebrar E que siga sendo uma pessoa tão querida por nós como o ha sido Continuamos na residência de Libia Cava E aqui temos a Marlin Marlin Que le vas a dizer a tu mami Mami, te quero muito Estou muito contenta de que tenha um ano mais de vida com nós E que Deus te dê muito mais para disfrutar de nossos filhos e o do mais Javi Crisóstomo Felicitaciones para Libia Cava Ai, que sorpresa Me agarraron assim, fragante Bueno, felicidade ao seu câncer humano Tengo mais de 10 anos conheciéndola Compartindo com ela É um ser excepcional Uma mulher muito entregada Uma mulher visionária Trabalhadora Boa mãe, boa amiga E sobre todo muito solidária E muito amada no âmbito do periodismo Porque ela trata todo o mundo sem fazer excepção de pessoas Libia, te queremos muito Feliz dia para ti Mua Obrigada 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 Para Libia Uma mulher empreendedora Uma mulher capaz Uma mulher digna de imitar Donde se pode mostrar que tudo se pode Porque com seu esforço e seu trabalho ha logrado grandes coisas Eu felicito seu cumpleaños que cumple muitos mais E que seja e siga sendo o exemplo que é para Moca e para o país de lo que é Libia Cava Bem, este dia tan especial quero felicitar a Libia uma pessoa muito solidária uma pessoa muito querida uma pessoa amiga do amigo e uma pessoa a qual deseamos muitas bendições e que Deus a siga de muita prosperidade assim que muitas felicidades para Libia Rafael Antigua umas felicidades para Libia Libia felicidades eres excepcional e eres uma mulher maravilhosa que Deus te bendiga Olá, como estão vocês? Felicidades a vocês Judith e a Libia que todo tem seu tempo e é o tempo de Libia para ela muitas felicidades um ser excepcional fora de série com muito amor saúde para ti um beijo Libia para minha amiga Libia que todo 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 seja colmado de bendições e que o Senhor a proteja sempre felicidades para Libia ela é uma grande mulher se merece todo o melhor muita felicidade neste dia para ti amiga felicidades a Libia que siga cumplindo muitos anos mais que vai ser bem felicidade a Libia que tenha muita saúde e todos os êxitos do mundo muitas felicidades a Libia que siga cumplindo muitos anos mais de saúde e muitos êxitos muitas felicidades Libia que cumple muitos anos mais a Mary a Nana que muitas felicidades e que Deus me dê muita vida e saúde por aqui a meu vecino a meu vecino a Libia muitas felicidades em seu cumpleaños e pedir ao Senhor que lhe conceda larga vida muitas felicidades a Libia e que siga cumplindo muitos anos mais bueno Libia é uma mulher empreendedora uma grandiosa madre uma luchadora está de mais dizer que te quero te aprecio valoro tua amistade te agradezco cada um de tus consejos te deseo o melhor felicidade bendiciones e muita mais prosperidade te quero Libia felicidades primeiro a Libia a quero como uma madre então deseo muita saúde e muitos anos mais de vida felicidade para a Libia felicidade a meu vecino a Libia que o Senhor lhe dê muitas bendiciones em seu cumpleaños a Libia que muitas felicidades por seu cumpleaños e que o disfrute junto a todos os que queremos pois bem aqui no cumpleaños de Libia que aunque um não este de ánimo Libia se encarga de poner a um ánimo é minha amiga que sempre está comigo Libia é uma gente especial e por isso quero felicitarla e desearle que todos seus sonhos se hagan realidade Libia é a hormiga de moca porque é mulher que trabaja é que querida amiga te felicito e quero tenerte por muitos anos para Libia muita felicidade en seu cumpleaños que o senhor le dê muitos anos de vida e muitas bendiciones para ela que cumpla muitos anos mais que cumpla 150 anos Libia minha vecina que la quero muito bom queremos desearle a nossa querida vecina muitos anos de vida e que sempre seja contenta e com muita alegría como o estrella amor amor linda pude robarte un beso so com la linda Sinto que tem alguma coisa que eu saia Música 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 Continuamos en la más vista que es la revista de la noche, el punto específico de Judith Valdés en la residencia de Livia Cava en su cumpleaños, mucha alegría, mucha música, un poco de todo hay aquí en el día de hoy Y pues estamos felicitándola con mucho cariño, para NJ Productores es un placer estar en este punto en el día de hoy, agradeciendo a Cenevac Centro de Negocios Vázquez Guzmán con préstamos en general Al Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello, estamos ubicados en la calle José María Michel número 14 con el teléfono 809-578-4164 Teresa López y todo el equipo siempre para darte las mejores condiciones resaltando tu belleza, Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre Gracias por ver el video